7,46 donos de veículos usados terão redução de até 4,7% no IPVA de 2017. Isso por conta da desvalorização do índice na base de cálculo do imposto. O vencimento começa no dia 23 de janeiro, mas os boletos vão chegar a partir do dia 28 desse mês. Não é à toa que por tantas vezes ele é comparado a um filho. Quem tem carro sabe bem que nessa época do ano as despesas aumentam. Dá para se programar para pagar, senão está enrolado. Quem tem carro usado já pode marcar na agenda. Os boletos do IPVA começam a chegar a partir do dia 28 de dezembro, com o vencimento a partir do dia 23 de janeiro de 2017, de acordo com o número final da placa. Quem pagar à vista terá desconto de 3%. O proprietário também pode parcelar em até 3 vezes. Tem que parcelar, não dá para pagar à vista não. A crise está difícil. Ele junta tudo, imposto de casa, carro, então tem que parcelar, não tem jeito. Olha, o valor do IPVA é calculado pela tabela FIP, todos os anos pelo valor dos veículos no mês de setembro. É a base de cálculo que nós chamamos. Sobre esse valor, é calculado para veículos leves uma alíquota de 3,5%. Para veículos de carga, ônibus, caminhões, a alíquota é de 1%. Então é dessa forma que é calculado. Perguntinha fácil, sabe como é feito o cálculo do IPVA? Não, não sei. Para calcular, é só aplicar a alíquota de 3,5% sobre o valor de mercado. Um carro de 20 mil e 500 reais, por exemplo, é só multiplicar por 3,5%. O valor do IPVA será de 717 reais e 50 centavos. Segundo um levantamento do Detran, Londrina conta com uma frota de 369 mil e 988 veículos. Em todo o estado, a estimativa do governo é arrecadar mais de 3 bilhões de reais, 5% a mais que esse ano. O que você queria que fosse feito com o dinheiro do IPVA? Do IPVA? Nas estradas. Tudo nas estradas, não tem outro lugar não. O valor do IPVA, a receita dele, 50% pertence ao estado e 50% ao município. Então, e uma parte desse IPVA, tanto o estado quanto o município, ele tem que fazer aplicação na educação básica. Aqui no Paraná, o valor do imposto pago por quem tem veículo usado vai ficar em média 4,7% mais barato. O que pode ser uma boa notícia porque o dono do carro vai desembolsar menos. Por outro lado, a pesquisa da FIP aponta que isso só ocorre porque houve desvalorização desses veículos por aqui. As porcentagens de redução variam de acordo com a marca, modelo e ano de fabricação. Olha, ela pode, em primeiro lugar, ela pode ligar para o nosso central de atendimento, que é 0800 415 28, que vai ser passada as orientações. Ou ele pode exigir qualquer repartição da receita estadual que vai ser atendida e ele pode apresentar uma reclamação, um recurso que nós vamos analisar. Felizes estão os taxistas que não pagam o IPVA, como o Marcelo. Uma conta a menos, né? Senão tem que pagar.